Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou gravar uma receitinha de bolo de fubá Quem gosta de bolo de fubá, ó? Super fofinho! Bora aprender comigo essa receita fácil? Vamos à receita então, vamos colocar 3 ovos no liquidificador, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de açúcar E 1 xícara de leite Vamos levar para bater essa mistura Vamos acrescentar 1 xícara e meia de farinha de trigo 1 xícara e meia de fubá Bate bem até incorporar os ingredientes 1 colher de café de erva doce E 1 colher de sopa de fermento em pó Agora é só uma leve batida Só para dar uma misturadinha Já coloquei papel manteiga na forma Nem precisa passar manteiga ao redor, só papel manteiga embaixo Despeja a massa Olha que massa bonita E vamos levar ao forno que já deve estar pré-aquecido por 15 minutos a 180 graus Importante levar o bolo para assar com o forno já pré-aquecido Mais ou menos uns 35 a 40 minutinhos Olha, fica douradinho Bem meus amores, o bolo de fubá está pronto Como eu coloquei papel manteiga embaixo Então eu só vou passar ao redor a faca Detalhe, já está morno o meu bolo, tá bom? Olha, aí é prático, é só tirar Então desenformei boa, agora vou cortar para vocês Olha, super fofinho esse bolo Hum, com cafezinho preto Hum, é muito bom Beijinho a todos Se inscreve em meu canal Tchau 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 Obrigado.